Olá, sou a professora Deise e vou lecionar a disciplina de História para o primeiro ano do Colégio Amaousa. Lembre-se aí de seguir todas as orientações, um lugar tranquilo, bem limpinho, para assistir as suas videoaulas e realizar também as suas atividades. Faça tudo com bastante capricho, com tranquilidade, para vocês tenham um bom desenvolvimento aí durante as nossas aulas. Combinado? Então vamos orar? Pedir a Deus para abençoar a aula de hoje? Feche os seus olhos aí e orem comigo. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por mais uma aula e que o Senhor nos abençoe em todo o tempo. Em nome de Jesus, muito obrigado por fazer parte de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora a nossa chamada? Então responda o presente aí, hein? Ana Sara, Beatriz, Ester, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafael, Rafaela, Rebeca e Sofia. Preparados para começar a nossa aula? Então todo mundo comigo, hein? Vamos lá. Vamos lá na hora da correção. A nossa correção hoje, olha, foi aí parabenizando a Sofia Emanuele que realizou a atividade aí que deixamos sobre, né, os profissionais. Eu mandei um quebra-cabeça, né, para poder tá recortando aí, imprimindo e jogando com a família. Parabéns Sofia e parabéns também a toda família. Beijos pra você Sofia. Parabéns aí pela realização da atividade. Vamos falar hoje sobre as profissões. Na última aula eu falei um pouquinho sobre elas, contei também uma história, né, da revistinha em quadrinhos da turma da Mônica. Agora vamos continuar falando aí sobre as profissões. As pessoas precisam trabalhar para sobreviver. E é com o trabalho que se ganha dinheiro para o próprio sustento da família. Cada profissional realiza um tipo de atividade. Coloquei até um dinheirinho caindo aí por causa que, para ter um dinheiro, precisa de trabalhar. Então observe aí alguns exemplos. Vamos falar sobre a diferença primeiro entre o trabalho e a profissão. Você sabe diferenciar o que que é um trabalho, o que que é uma profissão? É alguma coisa assim, olha, elas estão ligadas umas às outras, mas elas têm um pouquinho de diferença. Vamos falar um pouco do trabalho. O trabalho é uma atividade que exercemos em específico. Esse termo é utilizado inclusive para se referir às tarefas de muitas vezes são realizadas até mesmo para passar o tempo, como aí os trabalhos manuais. Assim, uma pessoa pode trabalhar visando apenas o retorno financeiro, ou fazer isso por puro prazer, exercendo uma determinada atividade, ou pode ou não ser remunerado. Então olha, um exemplo aí de um trabalho seria, olha, um trabalho de faculdade, um trabalho voluntário, né? Pode ser social ou até mesmo doméstico. Quando a mamãe vai arrumar a casa, ela está fazendo um trabalho, ela está trabalhando, arrumando a casa, ou até mesmo vocês. Quando eu mando alguma coisa para fazer, é um trabalho. Você está ganhando dinheiro com isso? Não! Isso aí às vezes são utilizados aí como uma forma de avaliar vocês durante, né, as nossas aulas, ou saber se vocês estão entendendo bem a matéria. Então aí se realizam trabalhos. é diferente de uma profissão. Vamos ver aí agora sobre profissão. Profissão se refere-se à área em que atuamos, ou seja, nossa ocupação, a qualquer querer, uma especificação. Ela está relacionada à área de atividade em que um determinado adivíduo adquire uma competência. De modo, para se referir a si mesmo como um profissional, é preciso ter determinados pré-requisitos. Atender às exigências, né, em relação à competência, o que você está fazendo. Por exemplo, eu coloquei o professor, médico, dentista, isso são profissões. Afinal, é muito importante que você entenda a diferença entre trabalho e profissão, para que possa construir uma carreira de sucesso. Não adianta aí você arrumar um trabalho e não ter uma profissão. A profissão é muito importante. Vamos ver algumas das profissões. Olha, professor é um indivíduo que ensina, ele ministra uma disciplina ou uma matéria, numa escola ou também numa universidade. O papel do professor, ele é fundamental dentro da escola e se refere em toda a sociedade, pois ele é um agente ativo na formação de um cidadão. Além dele ser um educador, ele tem influência para orientar e motivar os alunos, desde o primeiro contato da criança lá com a escola. E qual que é o principal compromisso aí dos professores? Os professores, o compromisso deles é com a educação dos alunos, de modo a garantir, né, dentro de suas possibilidades e capacidades, que os alunos recebam a melhor educação possível e que estejam prontos para enfrentar os desafios que a sociedade futura apresentará para eles. Então, olha, o professor é fundamental. Para você ter uma profissão, você tem que estudar. E quem está lá para ensinar? É o professor. Então, eu deixei também uma frasezinha aí, olha, que ser professor é ser contor de almas e de sonhos e é lapidar diamantes. O que é lapidar? É moldar. Então, o professor consegue moldar, né, os seus alunos. A próxima profissão aqui que eu vou mostrar a vocês é de médico. O médico, ele é o profissional responsável por descobrir as enfermidades que atingem determinado paciente, fornecendo aí um suporte e indicações adequadas para que haja uma cura. É ele também o responsável por indicar formas de prevenir doenças e orientar o indivíduo para que ele possa ter uma vida mais saudável. Então, olha, o compromisso do médico é levar o paciente a assumir o seu compromisso com o atendimento médico que será prestado e se comprometendo ele próprio em prestar o melhor atendimento. Se não tivéssemos médico, como seria? Como faríamos, né? Quando estamos doentes, nós recorremos a quem? Aos médicos, né? Então, essa profissão é muito importante também. Necessitamos de médicos para poder nos ajudar aí descobrir a cura, né, das coisas. Então, olha, o médico também aí é uma profissão importante. E o dentista? Bom, ele é o profissional que cuida da saúde da boca e dos ossos da nossa face, de todas as nossas faces. Ela é a pessoa capacitada para fazer desde pequenas intervenções a grandes cirurgias. E qual que é o compromisso dele? O compromisso do dentista é cuidar dos dentes e da estética facial. Olha, antigamente falava em ir em dentista, só pessoas assim que queriam os dentes, né, bonitos e tal, mas hoje em dia é essencial nós irmos ao dentista. Os nossos dentes são como, são ossos e eles precisam de ser cuidados. Por isso que nós temos nossa higiene, escovar dentes, né, no mínimo três vezes por dia. Não pode deixar de escovar dentes, porque o dente, olha, o rosto, né, o nosso rosto, ele é a parte, né, que as pessoas mais veem. A gente conversa com as pessoas, né, então a nossa parte do rosto, ela é muito importante. Por isso aí, a profissão do dentista aí também, ó, é essencial. Temos também os carteiros, que ele é o profissional responsável por entregar as correspondências e encomendas à sua área de trabalho, recolhendo assinaturas da pessoa que está recebendo. Olha, e ele garante também a assustuidade do serviço prestado, contas dos pacotes entregues e recebidos. Além dele, conferir e trazer ali todas as entregas. Então, olha, cabe ao carteiro separar a correspondência por setor, por distrito, né, por bairros, pondo cada carta ou objeto nos escaninhos que correspondem, olha, às nossas ruas. Além deles entregarem, né, que eles entregam várias cartas, tudo, ainda tem também aqueles lá que entregam, né, com o carro, que é o CEDEX, que é muito interessante. O CEDEX chega muito rápido quando a gente compra alguma coisa pela internet. Então, os carteiros aí, olha, eles fazem um bom trabalho podendo entregar as nossas correspondências. E agora, nós temos uma profissão aqui muito interessante também, que é o sapateiro. Você sabia que o sapateiro é uma profissão? Isso mesmo, ele é o profissional que conserta, fabrica e faz diversos trabalhos na área de calçados. Na sua grande maioria, a matéria-prima é o couro, que é utilizado para quê? Para confeccionar ou consertar calçados. Sua profissão é consertar e fabricar sapatos, participando de todas as etapas. Ele corta o tecido, ele coloca na sola, a palmilha, ele costura. O sapateiro aí, olha, a profissão dele é poder resgatar aquilo que você gosta, às vezes um sapato que você gosta muito, e você fala, ah, vou levar lá no sapateiro. Ele conserta direitinho. Tem outra também que eu pus aqui, olha, muito interessante também, que é o padeiro. O padeiro, ele é o profissional que trabalha produzindo pães salgados e pães doces, recheados ou não. E também fabrica bolos, tortas, doces, salgados, vários outros doces e popularmente conhecido como padeiro. Mas também alguns chamam de panificador. O padeiro precisa ser um profissional extremamente responsável, desenvolvendo uma consciência do seu compromisso. Porque, olha, imagine só, você de manhã vai comprar pão e o padeiro não aparece? Ah, e ficar sem pão de manhã cedinho e tomar um café é uma delícia. Então, olha, o padeiro, além dele ter, né, os seus deveres, ele tem que ter uma responsabilidade de entregar um pão bem gostoso e quentinho no dia. Então, o padeiro também é uma profissão interessante aí e importante. Temos também os veterinários. O veterinário cuida da saúde de quem? Ah, isso mesmo, dos animais, da alimentação, a reprodução, né? Então, ele inspeciona os alimentos. O compromisso de um veterinário é exercer seu conhecimento e a prestação de serviços visando a saúde animal. Então, olha pra vocês verem aí. Foram duas que eu deixei aí em maio. Olha, essa aí cuidando. Olha a atenção, né, que ela tem sobre os animais. Né, para ser um veterinário, você verdadeiramente tem que gostar daquilo que faz, né? Então, olha, nós temos também o jardineiro. Ele realiza o quê? Implantação, criação e manutenção de jardins. Ele poda a árvore, cuida das flores do ambiente, né? Corta a grama e ele tem um verdadeiro compromisso com a natureza e com o jardim, né? Então, o jardineiro aí, olha, deixa bem bonito, né? Aquele jardim, né? Aquele ambiente que nós aprendemos sobre vários ambientes. Pois é, ele é o responsável aí para deixar um jardim bem bonito. Temos também o cozinheiro. Ele é o profissional responsável pela execução das atividades de confecção de pratos, né? De sobremesa para a satisfação de algum cliente. Ele executa tarefas específicas, típicas da sua área de atuação relacionadas ao preparo de refeições que exigiam qualidade e experiência. Então, eu deixei aí uma imagem bem legal aí de uns cozinheiros, né? As pessoas que fazem comida, né? Aqueles que fazem para restaurantes grandes. E tudo isso precisa de estudar. Temos o cabeleireiro. O cabeleireiro é o profissional que atua na área de estética, em salões de beleza ou até mesmo atendimento a domicílio. Eles cuidam de quê? Da beleza e saúde dos cabelos. O profissional cabeleireiro é responsável por realizar procedimentos de embelezamento e cuidados do cabelo. Então, olha, a função do cabeleireiro é de cortar, né, o cabelo. Temos aí, olha, de, né, secar o cabelo. Temos até de penteados. Então, olha, o cabeleireiro, ele não chega só. Ele não é uma profissão só que você, ah, eu quero ser cabeleireiro. Chega lá. Não, tem cursos, eles são bem treinados. Então, é uma profissão também que requer também estudos e muito cuidado. Porque mexer com o cabelo não é fácil. Temos agora os artesãos. Que ele é o profissional que domina todos os recursos existentes para a produção manual de objetos que lhe proporcionam a uma sobrevivência econômica. Normalmente, ele não detém uma educação específica, mas tem o dom. Com a ajuda, talvez, de um instrumento, de uma matéria-prima apropriada, que se conhece como artesanato. O compromisso do artesão é agradar seus clientes com diversidade de artesanatos. Então, olha, nós temos aí várias formas aí, né, várias formas de artesanatos. Tem pessoas que gostam de mexer, né, com esses aí de barro. Existem aqueles que fazem cestas, né. Nós vemos muito isso em feira. As pessoas fazem manualmente. Nós temos aí, olha, várias pessoas. Temos pessoas que fazem bordados. Então, essa profissão, ela é uma profissão que, primeiramente, a pessoa tem que ter um dom. A pessoa tem que gostar de fazer o que faz. Então, assim, além dela ter os seus instrumentos, né, que hoje em dia tem máquina para bordar, hoje em dia tem várias alternativas para uma pessoa que gosta de fazer isso. Alguns gostam de fazer porque gostam sem lucros, sem frios lucrativos. Outros já fazem para vender as coisas. Então, essa é outra função. Temos aqui também outra profissão que é o policial. A função do policial militar exige que ele trabalhe nas mais diversas condições honorárias do ambiente e da situação. Ele trata-se de uma profissão que envolve uma série de riscos. O policial está sujeito a lesões, estresse, invalidez, pessoas que permanecem até mesmo, podem até morrer durante o exercício da sua profissão. Mas, olha, a polícia é o órgão responsável pela segurança pública. Sua principal função é prevenir, repreender e investigar crimes. Que escolhe seguir carreira na polícia pode assumir diferentes cargos. Ele pode ser um delegado, pode ser um investigador, pode ser um perito. Então, o policial também aí, ó, é uma profissão. Bom, cada profissão é muito importante para que todos possam viver bem. Devemos respeitar e valorizar todos os trabalhadores. E trabalhadoras que conhecemos. Então, olha, respeito não tem preço. Cada profissão tem o seu detalhe, tem a sua importância. Não existe aí, a minha profissão é melhor que a sua. Não, todas são importantes. E devemos respeitar a profissão de cada um. Então, vamos fazer uma atividade extra? Pegue o seu caderno de história e vamos fazer comigo esta atividade. Vocês não precisam de copiar, tá? Coloquem só aí, ó. Colégio é maus, é atividade extra, número 1. Você conhece essas profissões? Escreva o nome de cada uma. Então, vocês parem o vídeo agora e se inscrevam aí, ó. A letra A. Que profissão é essa? Façam da letra B, da C e da D. Que agora eu vou fazer dar a resposta para vocês. Vamos lá? Então, na letra A, qual que é aí? É um sapateiro, muito bem. E na letra B? Um jardineiro. Na letra C, um padeiro. E na letra D, um carteiro. Acertaram aí? Muito bom. Vamos para a questão 2. Relacione corretamente as funções a seus respectivos profissionais. Então, de um lado eu tenho pintor, policial, padeiro e artesão. E do outro lado, nós temos o que é cada um deles, as funções de cada um. Então, vocês vão colocar somente assim, ó. O pintor e vocês vão colocar a função dele. Combinado? E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, para o vídeo também, faça. E depois que eu vou dar a resposta. Vamos lá? Fazem atividade com suas próprias mãos. Quem faz atividade aí com suas próprias mãos? O pintor, a polícia, o padeiro ou o artesão? Muito bem. O artesão. E quem pinta as casas? É o pintor. E quem prepara o pão? É o padeiro. E quem cuida da segurança das pessoas? São os policiais. Então, olha. Fizeram aí corretamente? Eu sei que sim. Vamos passar para a próxima atividade? Número 3. Observe a imagem e responda. Coloquem só a resposta. Coloquem 3A. E coloquem aí a resposta. Qual é a profissão representada na figura? Qual que seria aí? E qual a sua função? Muito bem. Posso responder? Então, vamos lá. A profissão é o médico. E qual que é a sua função? Cuidar das pessoas. Muito bem. Parabéns para vocês aí. Vou deixar agora uma atividade para vocês fazerem em casa. Vocês vão recortar de jornal ou revista diversos tipos de profissões e colar no caderno. Combinado? Conto com vocês aí, tá? Então, encerramos a nossa aula de hoje. Eu queria dizer que está tudo bem com vocês aí? A saudade foi tanta que não resisti. E mandando esse abraço enorme para vocês. Beijos da professora Deise. E até a próxima aula. Lembre-se, hein? Juntos no caminho certo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto